Olá, tudo bem, Gabriel? E todo mundo falando mal do Golden State, o Golden State foi lá e bateu no Milwaukee Bucks, isso é pra mostrar pra todo mundo que o Golden State continua aí, agora eu não quero mais que o Curry vá embora, eu quero que eu lembrei o James B, com todo mundo do Space Jam, no trailer maravilhoso, que tem um milhão de referências no público, gostei muito, e ele chamou o Clay Thompson, o Daniel Lee, ele chamou todo mundo, ele me chamou e tá fake Curry, então tem algum problema nesse relacionamento? Eu acho que, como o Bruno não fez o outro rodada, ele tá precisando falar de algumas coisas, mas isso já foi abordado, infelizmente, e outra coisa, eu sei, eu sei, por isso eu sei que você tá emocionado, e outra coisa, Bruno, tava sem o Yannis Atetokubo, né, então você pode ficar falando de gracinha, porque o Golden State não ia ganhar nunca do Milwaukee Bucks O Toronto Raptors ganhou do Golden State sem o Kevin Durant, e foi campeão, e ninguém vai lembrar disso Ah, ninguém vai lembrar disso, ninguém lembra que o Toronto ganhou Ninguém vai lembrar, não, ninguém vai lembrar que o Kevin Durant se machucou, é a mesma coisa Ô Bru, é tática de relacionamento que o LeBron James tá fazendo, é tipo assim, ó, você quer estar no Space Jam 3, você vem pro meu time, e aí ele tá Tá bom, acho que vou, hein, pra Los Angeles, é tática de relacionamento Eu sou bipolar com esse assunto, então hoje eu não quero que ele vá Ah, mas ele vai, ele vai, e se for, você vai torcer pro Lakers, Bruno, que eu sei, lá no fundo você vai gostar, você vai fazer vários memes do amor Vários rádios do amor Correio elegante Correio elegante, Bruno, entre um e outro, vocês vão ficar lá se falando Ah, Bruno Preciso dizer que ontem à noite eu coloquei na Nativa FM Ai, adoro Como é que é o nome do programa? Ah, amo, amo esse programa Ah, não era Love Songs, mas é alguma coisa a Love Nativa Que ele lê, que ele lê a história de amor É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, queria parabenizar Eu até comentei com a Sandy, eu falei assim, meu sonho de vida é fazer isso aí É fazer, tipo, tem gente que tem vontade de jogar na NBA, tem gente que tem vontade de ser melhor do mundo Sabe qual é o sonho do Bruno? Apresentar aquele programa Olha como eu sou simples de resolver Esse programa tem muito tempo, Bruno E ele é tão bom que ele não muda Eles mantêm a mesma, o que é O que é, as pessoas continuam mandando as histórias de amor A trilha é maravilhosa O jeito que ele fala, a pontuação Eu não sei se é a mesma pessoa ainda Eu não sei, mas isso mexe também com o meu coração São caras treinados O que é que ele começou o programa, ele falou Boa noite, coraçãozinho Não é coraçãozinho, é... Ai, Bruno Boa noite, coraçãozinho lindo Eu falei, ai Que demais É a noite, não é? Vamos pro programa, vamos botar aqui É de noite Ai, Bruno Ai, meu Deus, a gente vai fazer essa tour Mas Bruno A gente, a gente te zoou A gente te zoou um pouco lá na outra rodada Que aliás, eu quero só dizer que foi, tipo, muito triste, né? Porque a gente teve O que era o rodada, né? Por alguns minutos E aí a gente, todo mundo ficou tristinho O Bruno ficou tristinho, a Carol ficou tristinha A gente lembrou do que poderia ser E não tem vacina ainda pra nós Mas tudo bem, vai chegar A gente vai fazer O primeiro rodado da nossa junto, Bruno A gente vai fazer todo mundo junto Abraçadinho Ai, que pinteira E não também Vamos falar Fala aí, né? Já puxamos essa história aí Bruno Golden State e Bucks Curry, 41 pontos Modo Turbo Último quarto Entrou lá e acabou com o jogo Acabou Bucks sem anos a Teto Pumbo Mais um time que deveria ganhar do Golden State, né? Nunca Nunca Bruno Nunca Bruno Ah, Gabriela Que é o Bruno no time? Ei Respeita A sofrência, né? Tem que fazer uma edição com você Desde o primeiro rodado com o Kelly Uber Os caras me falaram que queriam trocar o Kelly Uber Que o Golden State recusou a oferta do Kelly Uber Pelo Lonzo Ball e mais um pique Mano Entre o Kelly Uber e o Lonzo Ball Eu já me irrito já o suficiente com o Kelly Uber, velho Você tem que lidar com o Louzo no sentido É, eu acho difícil assim Gente, não É, um time que tá acostumado a ganhar E agora tem que se contentar com essas vitórias, né? É difícil psicologicamente, Bruno? Como é pra você? Como Você que assiste? Ah, eu tô tranquilo É ano sabático, né? Ano sabático Tão aí dando a descansar É, mas às vezes você acha que pega dois anos, né? Tá tudo bem Tá tudo bem Ano sabático O Curtin, sabe o que ele tá fazendo? Treinando É treino Treino Todo jogo é um treino Tá ali treinando pro ano que vem Temporada que vem Que vai dar tudo certo lá nos Estados Unidos Vão conseguir já vacinar todo mundo Então vai estar todo mundo já também nos ginásios Pra ele sentir o calor da torcida de novo Flash toda hora Ele, Clay Thompson Aquela festa maravilhosa de sempre É título É todo mundo maravilhoso Lebron James vai vir pro Golden State também Junto E vai ser tudo maravilhoso Tá bom Que bom, Bruno Eu também acho Sério Sem zoeira Eu sempre achei que Eu sempre achei real, assim Que o Golden State O povo acha que não Mas ainda ele é um baita time E o Kerr, né? Eu acho ele muito bom técnico também E é uma pena, né? Do Clay Thompson Mas ano que vem estamos aí, Bruno A não ser que o Curry saia, né? Os Vapolators Falando Do Duran Que a gente tinha comentado ali Atrás Que o Duran Tinha se machucado Duran retornou No Brooklyn Nem contra Pelicas Muito bom Ficamos felizes Não gostamos de ver Nem um jogador bom fora Queremos ver todos jogando Inclusive saudades aí Clay Thompson Anthony Davis Todo mundo aí Se puderem voltar logo Nós agradecemos e muito O Duran voltou E voltou bem zaço 5 de 5 17 pontos 7 rebotes 5 assistências Tudo isso Em 19 minutos Jogou bem O Nets O Nets fez o fino ali, né? Jogou tranquilo contra o Pelicas Não tem nem erro O Nets tá tão tranquilo Que tá em primeirinho ali Já se estabeleceu Já passou o Filadélfia Já abriu uma vantagenzinha Do Milwaukee Então o Brooklyn Nets Caminha ali Pro seu título de conferência Quissá Ser o melhor Da temporada aí Regular E conseguir ainda O mando de campo Nas finais Então assim Tá tranquilo Tá tranquilo O Brooklyn Nets Teve o que fazer, né Gabriela? Só tem que seguir o jogo Ajustar a defesa Que eu ainda acho Que tem uns erros De defesa ali De marcação Mas também tem que esperar Todo mundo tá 100% ali no time E aí eles se ajustam E o que a gente vem falando Primeiro que Eles não conseguem Colocar os três ainda Pra jogar junto, né? O Big Tree lá Que eles chamam Tá sempre um Que machuca Um sai Agora é o James Harden Que machucou, né? Então ele saiu Teve uma lesão aqui No jogo contra o Knicks Ele teve que sair Mas é que o Kyrie Irving Também ele é um absurdo De jogador, né? Então meio que eles vão Se alternando Qualquer um dos três Ali sozinho consegue Mas o que eu queria falar É que o Brooklyn A sacada deles Que eles conseguiram Construir esse time É que agora eles têm banco E o que a gente Vinha falando toda vez Não adianta você ter Sempre os titulares Excepcionais E o banco não ajuda Então por exemplo Com o Knicks e Nets Que o Nets ganhou Que o Knicks Tá vindo também forte Tá chegando, né? O Julius Werner jogando muito Mas o Knicks conseguiu segurar Porque o Harden saiu Tava só o Kyrie Irving Não só o Kyrie Irving Tem muita gente ali também Mas o banco Entrou e compensou A perda, entendeu? E aí até que o Kyrie Irving Falou, foi assim Isso é importante Porque a gente precisa De banco que entre E ajude Ajude não, né? Tipo, mas no sentido A função do banco É essa também, né? Eu não vou falar Que eles vão ganhar Mas assim Tudo indica, né? A gente sabe que A gente já viu Quem segue NBA Quem segue esporte Sabe que Não quer dizer Porque você é favorito Que você vai ganhar mesmo Às vezes é Você ganha fácil mesmo 4x0 4x1 Sei lá Mas às vezes você perde também Então Vamos ver como eles vão se comportar Mas eu não vejo, Bruno Nenhum time hoje Conseguindo ganhar deles A não ser que o Lakers Consiga manter Recuperar todo mundo Eu também não acho Que tem um time Mas a gente sabe Como é que é esporte Então nós não podemos Nunca duvidar de nada E principalmente Nós aprendemos Que ao longo De todos esses anos De Canal Chua Nós não podemos duvidar De Lebron James Jamais Então assim Pra mim é assim Favorito Mas não duvido Se o Lebron James Bater neles Esse é meu ponto Só fazer uma citação Aqui do Pelicans Pelicans que a gente Esperava que Começasse Que ia voltar Que esse já ia ser Um ano melhor Pro Pelicans Que era questão de tempo Pelicans ainda Não se encontrou Então não sei Se tem que trocar Jogadores ali O Zion é bom Mas não sei Eu achei que o Lonzo Ia dar uma alavancada Com ele Então assim Pelicans Montou um time De jovens Ali E não tá ainda Dando muito certo Então talvez Eu acho que o Pelicans Ainda tem que fazer Algumas trocas Se ajustar bastante Talvez aí Pode ser que até Entre na briga do draft Pra conseguir pegar Um bom jogador Pra conseguir compor Esse elenco Eu acho que eles Têm que começar A riscar com as trocas Eu acho que Como a NB Trabalha muito com cap Com limite E eles sabem Exatamente pra isso Pra não acontecer Um super time Mas Ou seja Então pra vocês entenderem Que quem constrói Um super time É uma questão De estratégia Mesmo De você De anos A pessoa consegue Saber quem Que ela manda embora E como ela Negocia as piques E as trocas Enfim As trocas Então eu acho Que o Pelicans Precisa começar A pensar nisso Que o NB Você tá falando Sabe Eu acho Que o Pelicans Errou Quando eles trocaram O Anthony Davis Pelo Lonzo E pelo Ingram Eles poderiam ter Ganho mais Do que isso Na época Tava muito Hypado E achou Que eles Não que os dois Sejam ruins Mas assim Olha a diferença Que o Anthony Davis Faz no Lakers E olha A mesma coisa O Ingram E o Lonzo Fazendo o Pelicans Essa troca Deu título Essa troca Foi a troca Do título Vocês podem Falar o que vocês Quiserem É a troca Foi ali que o Lakers Começou a ganhar O campeonato Mas cite aí O próximo O jogo do Brooklyn Já que a gente Tá falando do Brooklyn Não Eu já falei Bruno Já citou Já foi Já citei Nix e Nets Já citei Já citou Então vamos embora Nix e Nets Tá bom Foi isso 40 pontos Do Kyrie Gente Eu não sei Bruno Esse cara É um absurdo Ele é absurdo Phoenix e o Tadias Gabriela Jogaço Phoenix Que vinha já De uma vitória Importante O Tadias Que já Vinha de uma derrota Que o Tadias É difícil de perder Nessa temporada É o primeiro Da conferência Oeste Já teve uma derrota Para o Dallas Foi um jogaço Que Donovan Mitchell Está jogando É um absurdo Esse moleque Joga demais Demais Infiltrando Ninguém consegue Encontrar em nenhum lugar Mandando bola de três Dizendo tudo Ele é que levou Inclusive o jogo Para o overtime O Devin Booker Teve a chance Teve duas oportunidades De acabar o jogo Na temporada regular Mas não adianta Mas não fez diferença Porque no final Na prorrogação Eles mandaram Ganharam o jogo O Chris Paul Também Meu Deus O Chris Paul Ele cai Com uma luva Em qualquer lugar Qualquer lugar Qualquer lugar Ele se adapta muito bem Mas acho que Com esse time Eu acho que ele Tem um lugar Acho que o melhor lugar Para ele estar É esse time Porque ele tem jogadores Muito Muito sedentos Eu acho assim Por exemplo Se ele entrasse no Pelicans Ele ia acertar aquele time Não sei Mas sei lá Mas eu acho que no Mas eu acho que é isso Ele é muito bom Ele resolve Só tem um lugar Onde ele ia dar certo No Minnesota Porque lá Ninguém dá certo Ninguém dá certo É Dona Mamite Terminou esse jogo Com 41 pontos E 8 rebotes Devin Booker Terminou com 35 pontos O Tajesta De sua segunda derrota Seguida Phoenix está vindo bem Isso não quer dizer Que o Tajez acabou E tudo mais O Tajez é o líder Tem 13 derrotas só Então a gente não Tem que levar Isso em consideração Phoenix Suns tem 14 E é muito louco A gente olhar A Conferência Oeste Onde a gente tem Um Clippers Um Lakers Com grandes Com bons elencos Denver Nuggets E tudo mais E a gente olha E vê o Tajez e Phoenix Liderando isso É muito da hora É muito louco É muito da hora É muito louco Primeira rodada Dos playoffs E sejam eliminados Ô Bru Ô Bru Gonzaga está aí Para falar Que não adianta Ganhar todos os jogos Se chega na final Gonzaga Vamos conversar aqui Gonzaga Se é para fazer isso Na final Nem vai Exato Para quê? Não teve jogo O jogo acabou Faltando 7 minutos 8 minutos Para acabar o jogo Não tinha mais jogo Exato Eu fiquei ali olhando Vai ser isso mesmo Vai ter jeito E é o jogo único Gente Jogo único É a melhor coisa Para quem não é favorito É o melhor terreno Para quem não é favorito É jogo único E é isso Eu queria dar os parabéns Para o Gonzaga Nessa final Só isso Sabe que meu primo Estudou em Gonzaga E jogou E treinou com eles Tinha a bolsa lá Com o basquete É mesmo? É Ah tá bom Atlanta e Pelicans Mais uma vez Pelicans perdeu Mas eu quero falar Do Atlanta Que já Esse jogo especificamente No terceiro quarto Foram 11 bolas de 3 11 bolas de 3 O Atlanta Ou seja Absurdo O Zion votou Depois de uma lesão E a gente tem que falar Que o Isaiah Thomas Ai começou a dar pra Que o Isaiah Thomas Assinou um contrato De 10 dias Com o Pelicans Me revolto com isso Como eles trataram A liga tratou O Isaiah Thomas Tudo bem Esse assunto Uma outra hora Mas É Mas eu quero falar Que o técnico Do Atlanta Que é o interino Porque eles Mandaram embora o técnico Ele tá com 13 vitórias 4 derrotas Ele acertou O time do Atlanta Trae Young 30 pontos E 2 assistências E Bogdanovic Com 21 pontos Gente Atlanta Quando o Atlanta Fez as trocas Na pré-temporada A primeira coisa Que todo mundo falou É assim O Atlanta Foi o time Que mais acertou Pra melhor Pra evoluir rápido Porque o Atlanta Era um time Que não tava indo muito bem E depois de todas As trocas A gente falou Atlanta acertou O Atlanta vai vir bem E aí começou a temporada E o que aconteceu Atlanta continuou lá embaixo E aí É aquele negócio Que a gente fala De ter calma De ter paciência De fazer as coisas Com calma Que tudo vai dar certo E olha aí o Atlanta hoje Quinto colocado Já da Conferência Leste Bem próximo Já do Charlotte Então tem tudo Pra virar O quarto colocado Já tem mando de quadra E tudo mais Então assim O Atlanta É um time Que é um bom prospecto Pra chegar na semifinal De conferência Ou na final de conferência Ó Tô jogando lá na frente Final de conferência Abusei agora Do Atlanta Mas pode ser Que isso aconteça E eu vou fechar Aqui Fazendo um breve comentário Aqui sobre Denver E San Antonio Que Denver ganhou Do Spurs E o Keith fez Seu décimo terceiro Triplo duplo Já nessa temporada Sétima vitória Consecutiva Do Denver Nuggets E desde a chegada Do Aaron Gordon Seis barra zero É só isso Que eu queria deixar Aqui Essa mensagem Motivacional Pra você Tratador do Denver Segue o jogo Segue o fluxo Vamos Denver Manu Mas quem é? É Tio Bruno Manu Faz assim Que nem a gente Conseguiu Fala Tchau Chazeiros Tá bom Tchau Aaron Gordon Tchau Golden State Nunca mais vai ganhar Nunca mais vai ganhar Tchau Minnesota Tchau É Minnesota É Minnesota É Minnesota Chazeiros A gente vai fechar Essa rodada Com a Manuela Manuela fala o que você quiser Pra fechar essa rodada Você quer água? Não tem água aqui filha Manuela quer água Então é assim que a gente fecha Ela achou Ela achou Pega lá Ela achou Então tá Deixa seu like Comenta aí Sobre o que você acha Se o Atlanta vai chegar longe Se o Atlanta não vai Se o Denver vai estourar Mesmo agora com a Iron Guard Se não vai Se o Feeling Free e o TyJet Vão ser eliminados Da primeira rodada Ou se vão chegar na final Da NBA Deixa tudo aí É isso Gabriela Tem algum comentário? Não Bruno Saudades de você Saudades É nóis que voa É nóis Beijo gente Tchau Carol Boa edição Boa edição Valeu Ká Beijo Ká Se liga aí É nóis Beijo Tchau Tchau